Canta Recife apresenta gravação do DVD Liberta-me da Fernanda Brum. Em um momento único e histórico para a música gospel. Participação especial. Eixla e Bruna Carla. E depois show completo com Aline Barros. E ao cubo. É sábado trinta e um de agosto no Chevrolet Hall. A partir das vinte horas. Informações três dois dois quatro quarenta e sete sessenta e sete. Tchau.